Homem-Aranha sem volta pra casa é genial e eu tenho um vídeo já falando sobre isso. Mas e o futuro? Eu queria avisar que esse vídeo aqui tem spoilers, então pode ir sumindo já já. O final do terceiro filme de Tom Holland nos deixa com várias perguntas. E agora? Pra onde ir? E olha meus amigos, eu tenho a ideia perfeita. E é isso que a gente vai explorar nesse vídeo aqui que eu nunca vi alguém fazendo no Brasil. Eu não só escrevi o que poderia ter no próximo filme, como eu escrevi praticamente todo o roteiro dele, como eu imagino. Sem megalomania, sem Venom ainda, sem 200 vilões como aconteceram nos outros filmes, uma história íntima sobre o Peter e alguém que ele quer ajudar. Um vilão que faz indiretamente o protagonista valorizar a própria vida e relações humanas. Essas são histórias que valem a pena ser contadas. Histórias humanas, pessoais, do coração. E não grandiosas com vários vilões e um traje simbionte. Deixa isso pra um segundo filme, quinto no caso. Vamos ficar contidos nesse. Sem exagerar, igual os filmes do Sam Raimi, a gente tinha um único vilão. Ele sendo desenvolvido sozinho com bastante tempo pra gente entender suas motivações. Tempo pro herói desenvolver suas relações. Enfim, muita coisa. É claro que levam meses e até anos pra se escrever um roteiro. Então é claro que esse deve estar cheio de conveniências, faltando cenas, mas só é parte. Isso aqui é só um resumo do que eu gostaria de ver e o que eu tenho certeza que não vai rolar, infelizmente. Então, pega uma pipoquinha e vem comigo. Na meio humilde versão, o quarto filme de Tom Holland não seria chamado Homem-Aranha Alguma Coisa Casa ou Homem-Aranha 4. Mas sim, após o fim de Noé Romeo e de Peter finalmente se tornam o amigão da vizinhança que conhecemos, poderíamos usar outro título, um título familiar, The Spectacular Spider-Man. Sim, igual o desenho de 2008. Ou em português, O Incrível Homem-Aranha, talvez com um subtítulo, One More Day. Ou Um Dia a Mais. O Incrível Homem-Aranha, Um Dia a Mais. A logo da Marvel Studios se inicia, escutamos sons de rádio. O rádio continua tocando, seguido de sons de batidas na porta. Passamos por um quarto simples, desarrumado, modesto. As batidas continuam. A gente vai uma cama desfeita, com fios e placas mães velhas espalhadas. Louça não lavada, livros jogados numa pequena mesa. A câmera lentamente mostra uma foto emoldurada de May Parker. Aos poucos se distanciando, até a visão sair pela janela do apartamento. A câmera, em um plano sequência, aponta pra baixo, nas ruas de Nova York. Enquanto viaturas passam aos montes. As viaturas chegam em uma espécie de banco. Uma porta enorme protege esse banco. Ela treme, treme, como se algo a estivesse atingindo. Repentinamente, ela cai. E ondas de som são lançadas contra os carros de polícia. No meio da fumaça, vemos um homem vestido de amarelo e com luvas tecnológicas. É o Shocker. Pessoas assistem aflitas os acontecimentos, assustadas. A música fica baixa e um único som é escutado. Um dos pedestres olha pra trás, surpreso, enquanto uma sombra passa por cima dela. Todos se viram. Viram seus rostos da tragédia pra olhar pra cima. Olhar pra esperança nos céus. Vemos o reflexo do herói em um prédio espelhado. Seus pés tocando o chão dos prédios. Suas mãos tocando as paredes, sem mostrar completamente o herói. E finalmente, no meio de diversos pássaros em uma linda cena, tá ele. O incrível Homem-Aranha. Com sua nova roupa do fim de sem volta pra casa. Se balançando pelos prédios em uma cena de web swing digna da abertura do espetacular Homem-Aranha 2. A cena corta novamente pro banco. O choque continua a destruir os carros. Uma figura sai do meio da fumaça do banco. Ele pode chegar a qualquer minuto. É Mac Gargan. Sim, aquele cara feito pelo ator Michael Mando. Que fez até o Vaz de Far Cry 3. E participou na cena pós-créditos de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Livre da cadeia. Sim, o vilão principal do filme é o escorpião. Ele montou essa operação com o pretexto de um assalto. Mas seu objetivo principal era que o Homem-Aranha aparecesse pra que ele o matasse. E ele aparece de forma épica no local. Fazendo uma piadinha com o Shocker. Caramba, Shocker! Não sabia que você era um cara que curtia a fantasia de colã costurada pela vovozinha. Eu tô me sentindo representado. Peter é atacado tanto pelo Shocker quanto pelo Gargan. Que atira contra o herói de forma desorganizada. Como se estivesse sendo movido pela raiva. O que é compreensível. Já que em De Volta ao Lar, ele teve acidentalmente seu rosto desfigurado pelo herói. O Aranha lança uma teia no dispositivo de ondas do Shocker. Que sobrecarrega e solta uma carga. Que não só o derrota, mas derruba Gargan. Fazendo com que ele quebre seu braço. Ambos são presos. Tanto Gargan quanto Shocker. Aumentando o ódio do vilão. Enquanto a polícia tenta capturar o Homem-Aranha. Que foge do local rapidamente. Peter volta pra casa. Sozinho. Isolado. Ele continua seus estudos até receber uma ligação da única faculdade que o aceitou. Sem seu histórico e com nota do supletivo. Que foi uma nota impressionante e alta pra um garoto que aparentemente não tinha nenhum registro escolar. E que foi registrado como cidadão. Sem incertidão de nascimento. Sem pai, mãe ou responsáveis. Com 17 anos de idade. A história se passa um ano e meio ou dois anos depois de ser em volta pra casa. Durante outubro. Peter já tem 19 anos de idade. O objetivo é mostrar as consequências do feitiço que fez com que qualquer registro do garoto tenha desaparecido. Suas aulas começam em uma semana. E por um segundo, Peter sente uma empolgação que não sentia em muito tempo. Algo novo. Um recomeço. Mas poderia ele abraçar esse recomeço? A gente vê um pouco da nova vida do Peter nessa uma semana. Ele vai ao teu mercado. Faz suas compras sozinho. Anda de metrô sozinho. Anda pelas ruas evitando contato visual. E sempre olhando pra baixo. Ele conversa com o Sr. Ditch Kovic. Sim, aquele da trilogia do Homem-Aranha. Só que claro, uma variante do MCU. Conversando com ele sobre a demora do aluguel. E como ele iria pagar o mais rápido possível. Peter se deita na sua cama. Amanhã é seu primeiro dia na faculdade. Ele olha seu celular sem nenhuma mensagem. Sem mensagem de família. Sem mensagem de amigos. A cena escurece e troca pra prisão. Mac Gargan tem basicamente a sua cela decorada com imagens do Homem-Aranha. Um ódio puro e conservado por anos pelo vigilante. Alguém aparece na sua cela. É Alistair Smythe, da Osborne Industries. Pra falar sobre o projeto Esmaga Aranha. Gargan aceita sem nem pedir explicações. Apenas através do nome. Por que não me chamaram antes? A tela escurece. No dia seguinte o despertador toca. A gente tem uma montagem rápida do Peter correndo pra se arrumar. Com uma musiquinha animada de fundo. É seu primeiro dia de aula na faculdade. Na Empire State Anniversary. Peter se balança até lá. Vislumbrando uma nova vida. Ele recebe seu crachá e entra na faculdade. Lá em sua nova sala ele conhece Gwen e Harry. Sem saber o sobrenome dos dois ainda. Por mais que ambos tentem interagir com Peter. Somente tendo interações passageiras. Mas algo sobre aqueles dois o faz querer se aproximar. Mesmo sentindo que não pode. Peter após os acontecimentos de Homem-Aranha sem volta pra casa. Decidiu se isolar de todos. E não permitir que ninguém entrasse em sua vida. Por sentir que ele era um imã de morte e dor. Pra todos ao seu redor. Ele se tornou receoso com relações pessoais. Evitando se relacionar com qualquer pessoa. O Flash também estaria estudando na escola. Após perder sua vaga no MIT. A gente vai pra outra cena do Gargan. Onde a gente descobre um pouco mais sobre o seu passado. Ele tá em uma instalação da Osborn Industries. Sendo colocado dentro de uma armadura multimilionária. Tomando soros verdes estranhos. E por mais que não entenda. Ele parece aceitar. O que sabemos inicialmente de McGargan. É que ele viveu nas ruas durante toda a sua vida. Sem família. Sem amigos. Fugindo de qualquer tipo de relação íntima. Se isolando do mundo. E conservando um ódio que somente a carnificina poderia suprir. Vivendo somente a sua vida como era conhecido dentro desse mundo. O escorpião. Criando um paralelo interessante com Peter na história. Que perdeu todos que amava após o feitiço do autor estranho. E se isolou do mundo. Poderia Peter eventualmente se tornar como Gargan. Alguém doente por não ter absolutamente ninguém. Ninguém com quem contar. Sem amor. Sem vida. É essa a discussão principal do plot. O experimento se inicia. Tudo parece bem. Mas uma mulher de cabelos pretos entra pela sala. Gargan parece o surpreso de vê-la ali. Como se soubesse quem ela é. Sem aviso. A mulher sabota o experimento. Que dá terrivelmente errado. Não o matando. Mas unindo seu corpo definitivamente com seu traje. Ele é dado como morto. E o experimento como falho. Uma outra cena mostraria a Gargan. No necrotério da Osborne Industries. Quase sendo descartado. Mas acordando e matando todos ao seu redor. No maior estilo do Dr. Ectopus em Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha aparece se balançando pela cidade. Logo em seguida ele pousa em um beco. E sai como Peter Parker. No chão. Apesar de estar em cima. No alto. No céu. Dentre os prédios. Como Homem-Aranha. Ele nunca esteve tão embaixo como Peter Parker. Vemos uma montagem rápida. E de certa forma cômica. Dele tentando diversos empregos. Após receber uma nota de despejo do Sr. Ditkovic. Ele tenta entregador de pizza. Secretário. Passeando com cachorros. Atendente de McDonald's. Entregando jornais. Peter não consegue se manter em um único emprego. Trocando constantemente. Por sua falta de registro. E inconstância. Quase nunca conseguindo conciliar um emprego. E sua vida de herói. Até que a cena para repentinamente. E troca para ele segurando um celular nas mãos. Eu não acredito que eu vou fazer isso. O celular mostra um artigo dizendo. Em emprego por fotos e vídeos do Homem-Aranha. Peter está entrando nada mais. Nada menos. Do que no prédio do Clarim Diário. Lá ele encontra sua ex-colega de turma. Que obviamente não se lembra dele. Betty Branch. Que até tenta se tornar sua amiga. Mas sem êxito. Já que Peter está ríspido. Quieto. E se isolando ao máximo. Ele diz que veio pelo emprego de freelancer. De imagens exclusivas. Mas é interrompido. Quando o escorpião. Ataca o Clarim Diário. Atrás de J. Jonah Jameson. Após a sua transformação. Se mostrar irreversível. Gargan está mais descontrolado. Do que nunca. Além do ódio. Que ele já sentia pelo mundo. Agora ele se tornou um monstro. E não consegue se libertar. Ameaçando o J.J. de morte. A não ser que ele dissesse. Como poderia se libertar. Jameson. Como eu saio dessa armadura? Peter não entende. Mas se retira do local. E é inclusive levado como covarde. Por desaparecer. Peter com o Homem-Aranha. Aparece. Gargan. Que aconteceu com você? Tá de carrinho novo? Aranha. Eu vou arrancar as suas tripas. De dentro pra fora. A culpa é sua. Gargan é com certeza. Junto do Duende Verde. Do William Defoe. O vilão mais brutal. Que o Peter Domicil teria enfrentado. Violento. Sem medo de machucar qualquer pessoa ao redor. Para atingir seu objetivo. Tentando matar por puro sadismo. Pessoas inocentes. Somente para ferir a moralidade do Homem-Aranha. Ele destrói o Clarim Diário. Literalmente acaba com o prédio. O Aranha ao longo da batalha. Salva a vida de Beth Prent. De ser lançada do prédio. De Rob. De ser atingido por destroços. Um verdadeiro herói. Enquanto ele resgata os civis. Gargan se aproxima de Jameson. Que ativa um dispositivo de sons de baixa frequência. Que afetavam o sexto sentido de Gargan. Sim. Um dos poderes que eu queria adicionar para o Gargan aqui. Seria uma espécie de sentido escorpião. Muito parecido com o sentido Aranha. O dispositivo também afeta o sentido Aranha de Peter. Basicamente tornando o sexto sentido inútil. Enquanto esse dispositivo está ativado. Ele faz com que Gargan fuja do local. Inclusive o dispositivo é feito com os restos da manopla do Shocker. Por isso é um dispositivo sônico. O Aranha foge pela janela. Perdendo o escorpião de vista. Mas mantendo uma informação que o assusta. E o faz lembrar do monstro que tirou quem ele mais amava. Uma pequena. Mas cheia de significado. Escrita na armadura de Gargan. Osborne Industries. Onde está aquele garoto covarde? Ele nem sequer conseguiu tirar as fotos do Homem-Aranha. Peter aparece segurando o seu celular com filmagens e fotos da batalha com o escorpião. Robby, me coloca ao vivo com a manchete. Homem-Aranha ataca clarim de arco com o parceiro do crime Mac Gargan. Ô escorpião. Eu nem te disse meu sobrenome. Harry Osborne. Mas pode me chamar de Harry. Peter, ao se lembrar das escritas na roupa do escorpião. Decide se aproximar de Harry na faculdade. Pedindo uma visita científica ao prédio do seu pai. Norman. Apenas para entrar na empresa. Por mais que ele não se orgulhe disso. É o que precisa ser feito para ele descobrir mais do experimento com Gargan. E por receio de Norman. Se tornar o duende verde nesse universo. Como sua contraparte no universo de Tobey. Peter ainda tem sonhos. E uma espécie de estresse pós-traumático. Ao ouvir o nome de Osborne. Escutando sua voz. Por onde vai. Por lembrar da sua tia. A questão é que ele começa a desenvolver uma certa identificação com Harry. Ambos são cientistas com gostos similares. Na Osborne Industries. Ele conhece a nova secretária de Norman. Felicia Hardy. A mesma mulher de cabelos pretos. Que sabotou o experimento de Gargan lá atrás. Ela desaparece após seu primeiro contato com Peter. E o sentido aranha aciona. Mas o pai de Harry estava em uma viagem de negócios. Não poderia ser o duende verde. Peter diz que vai ao banheiro. Coloca seu traje de Homem-Aranha. Para procurar o que incomodava seu sexto sentido. Em uma sala de pesquisas. É onde ele encontra pela primeira vez. Ela. A gata negra. Ambos possuem uma tensão sexual forte. Sim. Sexual. É algo físico. No toque. Não romântico. Do jeito que a gata age perto dele. Em outras adaptações. Eles passam juntos pelas instalações. Eu sempre quis muito ver o Homem-Aranha sendo stealth nos filmes. E prendendo pessoas na teia pelas paredes silenciosamente. É o que rolaria nessa cena. Juntos eles descobrem que o experimento foi encomendado por J. Jonah Jameson. E por isso o Gargan apareceu no Clarim Diário. Ambos descobrem sobre o passado de Gargan. E ao descobrir as conexões de Gargan. Peter começa a tentar investigá-lo. Obviamente a gata negra e o Peter teriam diversos encontros durante a história. Durante as patrulhas de Peter atrás do escorpião. Seguindo as pistas de gangues rivais que deviam algo ao escorpião. Incluindo os chefes do crime. Cabeça de Martelo. Wilson Fisk. E Lápide. Temos cenas diversas do Peter descobrindo sobre o passado de Gargan. O pai e irmãos perdidos do vilão. Peter na faculdade. Tendo aulas com o professor Connors por exemplo. Mais uma pessoa da qual Peter se lembra dos acontecimentos de No Way Home. Ele tem diversas interações com Gwen e Harry durante a história. No estilo Marvel que a gente conhece. Na universidade tem diversos anúncios de uma festa de Halloween que estava se aproximando. Acompanhada de um evento especial no Empire State. O escorpião está enlouquecido indo atrás de todos que um dia o machucaram. Inclusive sua própria família. A gente descobre mais do passado de Gargan. Ele é filho de Vincent Gonzalez. O pai de Gargan era um policial corrupto que o espancava constantemente. E também trabalhava para Wilson Fisk. O rei do crime comandou que o pai da gata negra. O gato no original. Matasse o pai do Gargan. Mas em um ato impensado. Ele acabou acidentalmente matando o irmão mais velho do garoto. Que era como um pai para ele. O pai de Gargan ao invés de fazer algo contra o rei do crime. Simplesmente se manteve quieto. E não ajudou a família. Fazendo com que Gargan fugisse de casa ainda com 12 anos por medo. Esse medo se tornou solidão. Raiva. E vingança. No presente Gargan mata seu pai. Mesmo que com o tempo ele tivesse se tornado um bom ser humano. Aquelas marcas não sararam. E as consequências das atitudes monstruosas do policial corrupto. Chegaram na forma de um monstro. Que segundo Gargan é. Um monstro que você criou. O destino dos seus irmãos ainda se mantém incerto nesse ponto. Gargan cresceu solitário. Diferente do Peter. Que apesar de se obrigar a ficar sozinho. Quer ter relações. E se aproximar de outras pessoas. Já Gargan acredita que confiar em outras pessoas. Só o faria mais fraco. Afastando todos sem remorsos. Até mesmo seus irmãos que o procuraram com o tempo. Ele cresceu assim. Viveu assim. Foi o mundo que ele vislumbrou. Um mundo escuro e vazio. Por isso ele mata o seu pai. Por isso ataca a sua antiga família. Ele não quer alguém. Ele não quer amor. Ele quer estar sem ninguém. O filme trabalha a ideia da solidão. Versus alguém com aliados. O escorpião versus o Peter. O escorpião é essa pessoa solitária. Que não quer ninguém ao seu redor. O Peter tenta afastar todo mundo. Mas cada vez acaba se aproximando de outros seres humanos. Sem perceber. Mostrando que confiar em outras pessoas. Está no seu sangue. Que não está sozinho. Não é uma fraqueza. Na verdade. É sua maior força. Eu queria cenas do Peter. Visitando o túmulo da Tia May. Sem saber o que fazer. Que caminho seguir. Eu não deveria permitir que mais pessoas se machuquem por me conhecerem. Como você se machucou. Na história teríamos o demolidor. Ajudando o Peter a encontrar conexões de Gargan, sua família e passado nessa parte mais urbana. Com ambos confrontando a gata negra várias vezes. Seria um filme não só explorando a história do escorpião. Mas o mundo urbano do crime organizado de Nova York. Com diversos rostos familiares sendo antagonistas secundários. A ideia seria mostrar como esse mundo é muito maior e perigoso do que Peter imaginava. E se envolver nele o colocou em perigos maiores do que qualquer ameaça multiversal de cinco vilões maníacos. Já que o Homem-Aranha se tornou um alvo de Wilson Fisk e do Cabeça de Martelo. Fisk havia financiado o projeto Esmagar Anha. Já que o Homem-Aranha estava na sua encosta há meses. Agora livre de assuntos dos zingadores, Peter estava atrás do crime organizado em Nova York. Peter salva um garoto no Brooklyn em uma cena, um fã de 12 anos do herói. Que entra em um prédio em chamas para salvar um bebê. Oi, meu nome é Miles, eu sou seu maior fã. Eu não sabia que eu tinha fãs. Principalmente fãs tão corajosos. Mas não se arrisca assim mais não, hein. É através de Harry na faculdade que Peter se aproxima mais de Gwen Stacy. Ele quer saber mais de Norman e é por isso que ele se aproxima dos dois. Novamente com medo do Duende Verde. Ele sai com ambos e acaba se divertindo. Sem querer, de novo. Sentindo o que sentia quando estava com Ned e MJ. Pela primeira vez em quase dois anos, ele estava verdadeiramente feliz com outras pessoas. Feliz vivendo com pessoas que poderiam eventualmente se tornar como família. Aquilo assusta Peter. Ele não pode voltar. Ele não pode fazer com que mais pessoas sofram. Mesmo que fosse muito cedo, só a possibilidade já mexia com o jovem. Peter tem medo de se aproximar de Gwen por se lembrar do que o aranha do Andrew Garfield o disse sobre sua namorada morta. Mas algo dentro dele não o permite se distanciar. Algo humano. Aquele sentimento de não querer estar sozinho. Peter acaba conversando com Gwen sobre amor. Sobre a MJ. Todo mundo já teve uma MJ, Peter. Com ela é diferente. Acredita, eu afastei ela. Eu não posso ficar com o MJ nunca. Nunca mais. Ah, por que não? Eu não sou bom pra ela, Gwen. Eu não sou bom o bastante. Você é a pessoa mais incrível que eu conheci esse ano. E se tem alguém que seja o bom o bastante pra alguém, esse alguém é você. Gwen é doce, gentil, determinada. Ela perdeu seu pai durante o estalo do Thanos e teve que viver sozinha. Como Peter. Ela se isolou do mundo, mas com o tempo percebeu que não poderia continuar sozinha. Não poderia se permitir viver sem amor. E é através dela que Peter se abre. Ambos iniciam um romance durante a história. Um romance diferente de duas pessoas que perderam muito e se entendem. Se conectam através da dor. E é Gwen quem ajuda Peter a se abrir novamente ao mundo. Seria uma relação muito bonita. Não do tipo, ela é o amor da minha vida. Mas do tipo de amor adulto. Um amor maduro de companheirismo e amizade que se desenvolve em algo maior pro fim. Peter foge do encontro pra encontrar a gata negra ao receber uma mensagem sobre o Gargan. Ela tinha uma pista. A Felícia é sozinha como Peter. Ela só cria relações passageiras sem nem ao mesmo se importar com quem tá por baixo da máscara do Homem-Aranha. E isso atrai o Peter. Ele não precisaria se conectar. Eu não ligo pra quem você é debaixo da máscara. Eu não sou do tipo que gosta de se enrolar na teia de outra pessoa. Sabe? Ponto interessante que nesse roteiro a gata negra serve como alguém que afasta Peter da sua vida comum. É o escapismo que ele tanto procura não ter que se relacionar com ninguém como Peter. Apenas como Aranha. Descompromissadamente. Sabendo que ninguém vai se machucar por conta dele. Ele cada vez mais cai nesse mundo em que não sabe que vida viver. De um lado tem Harry e Gwen se tornando seus amigos. Do outro a sua vida de Homem-Aranha o colocando em constante perigo. O que ele deveria fazer? Se permitir ser feliz vivendo essas duas vidas ou se isolar vivendo apenas uma e não correr o risco de colocar alguém em perigo? A gata negra quer matar Mac Gargan. Ele matou o meu pai. Então eu vou matar ele. Uma perseguição do Homem-Aranha atrás da gata negra pela cidade. Como no jogo do Homem-Aranha 2 e na DLC do Spider-Man PS4. Tentando impedi-la. Até que ambos acabam no metrô de Nova York. Onde o Aranha discute com ela. Até Mac Gargan aparecer. Uma aranha e uma gatinha contra o escorpião. Eu amo essas probabilidades. A gente tem uma explicação aqui mais profunda do ódio de Felicia pro Gargan. O pai de Felicia era o gatuno original. E Gargan foi o responsável por matar o pai dela em um conflito entre gangues rivais. Deixando a garota órfã. Outra mensagem do filme é como o ódio leva pra mais ódio. Como vingança só traz mais dor. É um ciclo infinito. A gata negra tentando se vingar. Sabotando o experimento de Gargan. Criou um monstro que machucou e matou diversas pessoas. E até mesmo prendeu um homem pra sempre. Em uma forma horrenda de metal. A próxima luta entre o Homem-Aranha e o escorpião é no metrô. Juntamente da gata negra. Eles lutam primeiramente nos trilhos. E é interessante que a gente teria o Peter lutando contra o escorpião e a gata negra. Tentando impedir que ela mate o vilão. Os três inclusive lutam em cima e dentro dos vagões de metrô. Seguindo até os esgotos ao Gargan destruir o solo do metrô. A luta sai dos esgotos e para na Times Square. Com o Gargan quase matando o Homem-Aranha no processo. O escorpião é uma máquina imparável. Um monstro com sede de algo que nem mesmo ele sabe definir. Depois de derrotar ambos a gata negra e o Homem-Aranha. O escorpião vê uma gravação do clarim diário em um telão na Times Square. Dizendo que o filho de Jameson. John. Estaria se apresentando no edifício Empire State. Antes de sua viagem como astronauta. Ele olha pro Homem-Aranha e a gata negra. Após perceber algo. Dizendo. Bom, o culpado do meu sofrimento não é você, Aranha. É muito menos ela. Não, não, não. Ele é. Gargan se retira do local. Destruindo tudo em seu caminho. Peter também sofreu por causa do Jameson. Assim como Gargan. Por mais que só ele se lembre. Sua identidade foi revelada no programa do Jameson. Ele fez a vida do Peter um inferno. Influenciou muito da opinião pública. E acontecimentos que levaram a morte da sua tia May. Peter poderia facilmente deixar o filho de Jameson ser morto. E posteriormente o próprio Jameson. Mas ele se lembra da dor da perda. De quando perdeu a sua tia May. Nas palavras de poderes e responsabilidades que lhe foram ditas. Aquilo não podia acontecer. Não com ele ali. O Aranha se balança pelos prédios. Mesmo machucado. Quebrado. Quase morrendo. Indo até o Empire State. Ele não pode deixar que outra pessoa morra por responsabilidade dele. Não de novo. Enquanto o Homem-Aranha estiver vivo. Ninguém mais morre. O Aranha entra violentamente no clarim de área. No caminho para o Empire State. Jameson se preparava para ir até a apresentação do seu filho. Quando Peter o confronta. Apesar da babaquice do JJ. O Homem-Aranha está com raiva. Se você não quer me ajudar. Pelo menos. Ajuda o seu filho. Toda essa loucura. É culpa sua. É sua responsabilidade. Ele quer matar o seu filho. E um monte de inocentes. Faz alguma coisa agora. Seu projetinho de Hitlerzinho mirim. Ou eu mesmo vou ser obrigado a esfregar tua cara no chão. Antes do Gargan. Jameson após perceber que era sua única chance de salvar seu filho. Se une ao Homem-Aranha em como derrotar o escorpião. Para salvar a vida do John. Entregando ao Aranha o dispositivo capaz de parar o Gargan. E seu sentido. Nessa cena. Após o Aranha se retirar. Teremos um diálogo entre Jameson e Rob. Conversando sobre o motivo do ódio de Jameson pelo Aranha. Eu ajudei a criar aquela coisa. Você o que? Por que faria uma coisa dessas? Fiz por Julia. Minha esposa. Anos atrás um chefe do crime me avisou para não publicar uma história. Mas eu recusei. Uma noite um homem veio atrás de mim. Um homem mascarado. Ele mirou em mim. Mas atingiu ela. Agora só quero manter a cidade a salvo de pessoas que se escondem atrás de máscaras e se acham acima da lei. É exatamente o que a sua criatura está fazendo. Tem que fazer ela parar. Tem razão Rob. Eu cometi um. A história é sobre se libertar do ódio. E esse é o arco que Jameson passaria nessa nova trilogia. Onde como nos quadrinhos atualmente. Ele desenvolveria um novo relacionamento com o Homem-Aranha. Se libertando do seu ódio lá para o sexto fio. Enquanto isso na Universidade Empire State. Enquanto está havendo o evento lá no prédio Empire State. Basicamente os dois são um do lado do outro. Gwen, Harry e Flash estão na festa de Halloween organizada pela escola. Na qual Peter foi convidado e até agora não chegou. A gente vê até um grupo de pessoas de cosplay do quinteto sinistro da batalha final de Noe Home. Vestidos de Vingadores também. Enfim. N fantasias diferentes. Peter chega. Corre no meio da multidão atrás do Gargan. Enquanto pessoas gritam. Bela fantasia cara. Não só para ele. Mas para o próprio Gargan que se movimentava entre os estudantes. Ao ver os cartazes de John Jameson esticados pela parede do Empire State. Ele pula violentamente. Azasgando e derrubando seu veneno ácido pela faculdade. O Homem-Aranha salva os civis do ácido. E se lança no prédio com a maior força possível. Acertando o Gargan. Ambos caem dentro da faculdade. Lutando pelos corredores e salas. Muito parecido com a batalha do lagarto em Espetacular Homem-Aranha 1. Depois de te rasgar o meio. Ele é o próximo. E depois a gatinha. É isso que você quer aranha. Morte. Então eu vou te trazer os corpos de todos. Para que nunca mais eu fique sozinho. Peter não tem expectativa de como vencer. O dispositivo foi destruído por Gargan durante a luta. Mas é aí que entram a Gwen e o Harry. Que são essa visão que lembra o Peter do Ned e da MJ. Harry é alguém solitário. Que só tem a Gwen como amiga. E tenta suprir a sua solidão. Com festas e aproximando pessoas por dinheiro. Sendo Gwen a única pessoa que ficou do seu lado sem isso. Seu pai o cobra constantemente. Fazendo com que ele mesmo se cobre. E preferir estar sozinho do que com pessoas como seu pai. Mas Gwen o ajudou. E Harry se vê em Peter. Alguém que afasta todo mundo ao seu redor. Como ele fez. Vendo em Peter alguém que ele pode confiar. Alguém que entende sua dor. Quebra seu orgulho. E pede para que os dois o ajudem a consertar o dispositivo. Enquanto ele atrasa o Gargan. O vilão claramente mais poderoso do que o Peter. Escalam o Empire State. E ambos lutam. Essa luta se passa dentro do prédio. Após a faculdade. Lá no Empire State mesmo. Dentro das enormes salas e escritórios. Indo até o fosso de um elevador. Chegando até a festa de John. Onde Gargan tentam matar. Levando o Homem. O Homem-Aranha e o Escorpião lutam escalando o prédio. Com a música da festa. Monster Mesh tocando de fundo. Intercalando com cenas da Gwen e do Harry. Tentando consertar o dispositivo sônico. John Jameson acaba caindo. E sendo salvo pelo Homem-Aranha no ar. Sendo entregue ao JJ. Que chega na festa rapidamente. Granny e Harry aparecem nas janelas do Empire State. Gritando para o Homem-Aranha que o dispositivo estava consertado. O Aranha consegue pegar o dispositivo. E a luta continua. Indo até em cima do Empire State. Com as luzes de Halloween do prédio da cidade. Os iluminando. Juntamente de uma forte tempestade. E raios. Ambos lutam violentamente. O Aranha ativa o dispositivo. Agora o Homem-Aranha estava basicamente cego. Como o Escorpião. Sem seu sexto sentido. Sem sentido Aranha. Ele precisava confiar somente na sua sorte. E habilidades naturais. Gargan acerta Peter. O perfurando inúmeras vezes. O Aranha não segura os seus socos. E vemos ambos destruindo partes do prédio. Enquanto o Scallon. Essa é uma das batalhas mais difíceis do Peter. Já que dessa vez. Ele não tinha o seu sentido Aranha. Para o ajudar. Você precisa parar Gargan. Você tem uma família esperando por você. Peter ainda acredita que Gargan. Tenha uma chance. Uma chance de não mais se isolar. E se reunir com as pessoas do seu sangue. Que haviam sobrado. Algo que Peter não possuía o privilégio. Já que ele perdeu a tia May. É quando um silêncio toma conta. A luta só para. Do nada. A gente só ouve a chuva. E as risadas. De fundo do escorpião. Peter está perplexo. Sem entender. A gente vê os olhos de Gargan. Vermelhos. Engolidos. E consumidos. Pelo mais puro ódio já visto. Como você é ingênuo. O Aranha se afasta. Finalmente. Entendendo. O que você fez. Eu matei todos. O seu irmão. Ele tinha. Filhos. Foi o que eu disse Aranha. Todos. Não existia mais um homem para salvar. Não. Só um monstro. Uma casca vazia. Tomada por ódio e solidão. Que já tinha se entregado. Uma casca que teve toda a sua sanidade sugada. O escorpião na história é um personagem cheio de ódio. Que direciona esse ódio para todos. E culpa todo mundo pelo que aconteceu de ruim com ele. Culpa o Homem-Aranha. A gata negra. E o Jameson. Sem admitir a própria culpa em tudo o que aconteceu. Ele abandonou seus irmãos. Ele decidiu entrar para o mundo do crime. Ele decidiu estar no lugar errado. Na hora errada. Quando o Homem-Aranha o atacou. Ele decidiu participar do experimento. Ele matou o pai da Felícia. O escorpião está perdido. Todo o seu corpo passa por um sofrimento e dor constantes. Por conta dos componentes da armadura ligados ao seu corpo. Sem poder sair do veneno correndo em seu sangue. Queimando as suas veias e artérias. Peter enquanto luta com o vilão. Percebe que Gargan quer morrer. E se o Aranha não o matar. Ele vai continuar matando pessoas para suprir essa dor. Tudo o que levou Gargan até ali foi sua solidão. Seu isolamento do mundo. Me mate. Me mate agora. Eu te imploro. O filme falaria sobre relações pessoais. Sobre o quão importante que tenhamos com quem contar ao nosso lado. Peter percebe isso. Percebe que o escorpião se tornou aquele monstro sem retorno. Por não ter com quem contar. Talvez um dia Peter por se isolar poderia se tornar aquilo. Ser consumido pelo seu ódio e raiva. O Aranha é dado com a opção de matar o vilão. Ou a matança do escorpião iria continuar. Mas mesmo assim Peter tenta convencer Gargan a parar. Espancando o vilão. Destruindo sua armadura com toda a força. A cena seria algo que enganaria o telespectador. Indicando que Peter talvez fosse matar o vilão. Mas na verdade não. Ele só estava incapacitando a armadura. O vilão cai do Empire State. E por um segundo. A gente vê paz nos olhos de Gargan. Enquanto ele cai em câmera lenta. Mas Peter o salva. Olhando nos olhos de Gargan e dizendo. Eu disse que ninguém mais morre. Gargan é preso. Peter acredita que o vilão vai ser ajudado no local que está indo. Por um instituto Ravencroft. Obviamente lá é onde Gargan será recrutado. Para o sexteto sinistro futuramente. O que realmente importa é que Peter. Após ver o que Gargan se tornou. Por conta do seu comportamento autodestrutivo. Decide se abrir novamente para as relações pessoais. Ao perceber inclusive. De que ele era sim capaz de não permitir. Que mais ninguém morresse ao seu redor. E de que ele poderia sim pedir ajuda. Quando precisasse. Ele não precisa seguir sozinho. É só ele tentar proteger os que ama. A história é sobre solidão. Sobre ódio. Sobre afastar pessoas. Peter tenta se isolar ao longo da história. Mas ao fim precisa de ajuda do Harry e da Gwen. Finalmente ele acaba sendo provado. Que o que ele acreditava em se isolar. Em ficar sozinho. E que aquilo seria melhor. Era errado. Através das conexões que ele barrou. Pelo decorrer do filme. Ele resolve o problema. E descobre que com os aliados que criou. Ele seria capaz de derrotar o Gargan. É um arco de personagem maravilhoso. De um Peter. Que começa solitário. Querendo afastar todo mundo. E acaba aceitando essas relações. E é uma coisa muito natural. Que eu vejo que pode acontecer no MCU. Se os uteristas forem inteligentes. Para construir uma história desse tipo. Ao fim o Aranha encontra a Gata Negra. Ambos tem um último diálogo. E por mais que o Aranha queira prendê-la. Ela desaparece. Dizendo que não iria mais atrás de Gargan. E sim de outras pessoas. Que eram mais culpadas. Pela morte do seu pai. Do que ele. Existem pessoas. Mais culpadas pela morte do meu pai. É. Foi legal enquanto durou. Aranha. Depois disso. O Peter aparece na festa. Para verificar se Harry e Gwen estão bem. Os três se encontram. E apesar da Gwen estar irritada com o Peter. Por não ter aparecido. Os três saem juntos ao nascer do sol. Com o Peter finalmente aberto para novas relações. Liberto das amarras. Dos traumas que adquiriu. E diante. Um dia. A mais. O filme acaba com o Peter feliz. E não é B-Swing do Homem-Aranha. Mostrando dessa vez. Diferente do final de Sem Volta Pra Casa. Uma evolução não do Homem-Aranha. Mas sim. De Peter Parker. A tela escurece. E os créditos. Começa. Na pós-credito. A cena corta para a nave de John Jameson. Onde um dos astronautas. Está agindo bem estranhamente. Ele estava consumido pelo simbionte que aparece no fim de Sem Volta Pra Casa. Que está tentando ir pra casa através da nave de Jameson. Que sofre uma falha. E cai. Deixando uma brecha para o próximo filme. Onde obviamente o Homem-Aranha vai tentar ajudar o John Jameson. Quando a nave dele cai. E vai ser consumido pelo simbionte. Na segunda cena pós-créditos. A gente vê uma televisão. Passando os acontecimentos da batalha final. Batidas de tambores tocam de fundo. Que é aí que uma lança e uma pluma de leão podem ser vistas. Enquanto o Homem se senta em uma cadeira de ossos. Pronto para sua última caçada. Pronto para sua última caçada.